Fala a verdade, tu ia receber ele ou não? Não, é... Tá bom, tá bom. Eu vou confessar, eu não sou... Eu não sou médium, não sou médico, não sou médica nenhuma. O cumpadre nunca ia poder baixar em mim, porque esse negócio é tudo causada, ponto. Falei. Tá vendo aí? Tá arrumando o set pra mim. Quem não baixou nele, vai baixar a Nikkei. Tete! Meu mexilhão fumegonte! Minha tetê zuda! Vem cá, minha gostosa... Oh, minha tetê, eu tô rosto de saudade de você, minha tetê. Vem cá! Olha, desculpa interromper, desculpa interromper, mas eu não gostaria de assistir essa cena. Então, eu já vou indo, a gente se encontra em outro episódio. Parada! Opa! Se quiser ir, tu pode ir, mas tu vai deixar a bolsinha aqui. Abre, tetê! Abre, tetê! Não, é de crítica. Abre isso aí. O texto dela não consegue nem decorar. Marcia Cabrita aqui, ó. O texto dela. Aqui, ó. O papel. Onde o papel? O anel do poder. Opa! Opa!